Você está com vontade de pedir demissão, mas está meio receoso, não sabe o que fazer ou como fazer? Pra quem não sabe, eu e o Rafa pedimos demissão dos nossos trabalhos lá na Faria Lima, no mercado financeiro, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai dividir com vocês os três passos, né Rafa, que nos ajudaram a tomar essa decisão e estar preparado financeiramente para poder fazer uma transição de carreira. E pra quem é novo aqui no canal, nós somos Rafael Amariano, os fundadores do Oriente Invest, nosso hub de educação financeira focado em Bolsa de Valores. E vou deixar aqui o convite, caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos conteúdos sobre investimentos, sobre Bolsa de Valores nas outras redes, mas bora lá! Para quem não sabe, foram duas demissões, não somente uma. Uma só não bastou, né? Uma só não bastou, a gente trabalhava juntos lá no Bradesco, e a gente já começou a ficar muito satisfeito com a vida que a gente levava, com essa rotina do banco, de trabalhar 12 horas por dia, às vezes 14, a Mari trabalhava até mais, tá? A gente sabia, como a gente sempre divide aqui com vocês, que a gente sempre queria trabalhar com o mercado, essa não era a dúvida, mas a gente queria outro estilo de vida, a gente queria fugir daquela rotina onde a gente não tinha nenhum poder de escolha, né? E isso foi se acumulando, a gente estava insatisfeito, a gente ganhava, tinha um salário bom para a época, tinha um salário bom, mas isso não estava falando mais alto mais, né? Exato! E uma curiosidade, logo que eu e o Rafa, a gente foi por muito tempo amigo, trabalhando ali no mercado, estagiárias, e quando a gente começou a ficar junto, eu brinquei com ele, né? Falei, nossa, eu tenho vontade de tirar um ano sabático, viajando pelo mundo, e ele falou, olha, eu também! E aí eu brinquei, falei, vamos colocar uma data na agenda? Colocamos uma data para dois anos na frente. Março de 2018, vamos se planejar para fazer isso acontecer? Vamos tirar um ano sabático? E foi isso que a gente conseguiu fazer. Começou com brincadeira mesmo, começou com uma brincadeira, mas é isso, gente. Teve todo esse acúmulo desse trabalho aí, que estava desgastando mesmo a gente, a gente queria viver um pouco, não só viver para trabalhar, né? Que é clichê, mas era realmente isso que a gente estava fazendo. E a gente resolveu pedir as contas juntos, ao mesmo tempo, no mesmo dia até, né? No mesmo dia, até rolou quase que uma oferta combo para o casal ficar. Essa parte foi legal, né? Que teve um pouco de prestígio ali, de reconhecimento. Foi quase uma tentação ali para, tipo, desistir do sabático. Foi difícil, a gente veio até falar porque foi difícil oferecer um cargo melhor, salário melhor para a gente, para a gente ficar, mas graças a Deus a gente realmente pediu demissão lá atrás, e o objetivo foi para tirar o ano sabático, para a gente viajar. Então essa foi a demissão número 1. A demissão número 2 rolou porque, o que aconteceu? Voltamos do sabático e o senhor trader, né, Rafael? Sim. Conta aí. Eu já tinha essa ideia, né? Desde a época do banco, quando a gente saiu para o sabático, comecei a estudar mais ainda, voltando do sabático, eu falei, ela voltou para o mercado que ela vai contar, eu falei, ah, não, eu já vou engatar aqui nos trades, já vou começar a fazer o que eu quero, vamos ver, vou dar uma chance para isso, né, ver se dá certo. Tudo controlado, claro, né, porque tinha alguém empregado ali também, segurando as pontas caso as coisas não dessem certo, né? Exato, é. Eu decidi, depois do nosso ano sabático, dar mais uma chance ao mercado financeiro, e ver se eu me adapto, e aí eu brinco que não durou nem um ano, nem um ano eu fiquei, e novamente pedi a demissão, dessa vez diferente, não foi uma demissão para tirar um ano sabático, foi a decisão de pedir demissão para mudar para a praia com o Rafael e criar o Oriente Invest, que é o que vocês estão vendo aqui. Entendida a nossa história, galera, a gente quer passar para vocês aqui três passos, tá, que ajudaram a gente aí na hora das demissões, deram um conforto a mais, né, mais segurança ali, para a gente poder realmente tomar essa coragem e sair da zona de conforto, sair do nosso trabalho atual lá na época. Para Deus a Faria Limers. Exatamente, tchau, Faria Limers. E o primeiro que eu quero dividir com vocês aqui é sobre ter um plano, né, como nós não somos independentes financeiramente, e acredito que muita gente está buscando isso, ainda não é independente financeiramente, a gente tem que ter um plano para ter outro trabalho. Só um adendo. Independente financeiramente tem vídeo aqui em cima, mas significa que você consegue viver do seu dinheiro aplicado, que o que rende ali o seu patrimônio é mais que o suficiente para pagar as suas contas e que você não precisa mais trabalhar. Esse não era o nosso caso. Resumindo, vamos dizer que você juntou um dinheiro, mas ali para frente você sabe que você vai precisar de entradas novas de dinheiro, né, porque vai acabar seu dinheiro. Então você precisa ter um plano do que você vai fazer. O que você vai fazer para ganhar dinheiro ali, com o que você vai trabalhar. E foi o que a gente teve, né. Na primeira demissão, qual que era o meu plano? O meu plano era colocar, dar a chance para o trade, um negócio que eu sempre estudei, sempre amei, e não podia fazer no banco por conta de restrições. O meu plano era dar a chance para o trade, que eu sei que diferente de ações de longo prazo, tudo, o trading, day trade, swing trade, ele acaba virando uma renda, né. O negócio que você consegue ter ali um dinheirinho no final do mês mesmo. Já na segunda demissão, o plano era o Orienta Invest, né. A gente começar esse nosso hub de educação financeira, com a parte de análise fundamentalista da Mari, incluindo a minha parte de análise técnica. Então, a gente estava o tempo inteiro com um plano, com uma ideia, com uma direção do que a gente ia fazer. Entendido aqui o primeiro passo. A segunda etapa aqui é o tal do planejamento financeiro. Eu contei aqui para vocês que a nossa ideia da primeira demissão de tirar o Ano Sabat foi uma coisa que começou a surgir dois anos antes. Foram dois anos que eu e o Rafa levamos para conseguir estar bem financeiramente e poder tomar essa decisão. Como eu sempre falo aqui, por onde que a gente começa? Começa com a tal da planilha financeira. É importante entender quanto você ganha, quanto você gasta, quanto que você pode poupar ali. Foi muito nesse momento também que a gente olhou para o nosso orçamento e a gente percebeu quanto que a gente gastava dinheiro com besteira. Então, sim, passamos dois anos que foram dois anos mais restritivos, né? A gente parou, cortou um pouco, ia tanto em bar, tanto em restaurante. A gente, no fim de semana, ao invés de viajar, de sair para a festa, muitas vezes eu e o Rafa íamos para casas dos nossos pais. Então, realmente, a gente enxugou ali bastante os nossos gastos. Por quê? Porque para poder tomar uma decisão dessa, de fazer uma transição de carreira, de pedir demissão, de começar um negócio do zero, é muito importante que você tenha ali uma reserva de emergência, um montante ali de capital acumulado que vai cobrir os seus custos enquanto você está nesse momento de transição. É isso que dá o conforto financeiro. É, e o que é? É um pouco clichê, mas é verdade. A gente diminuiu bem o custo de vida, saiu daquele loucura da Faria Lima lá, que quando você está ali no meio, você é meio que corrompido. Você acaba indo toda semana em restaurante bom, né? R$80,00 ao almoço durante a semana. É, isso é barato ainda, para falar a verdade. Faria Lima é mesmo. E a gente acabou reduzindo, a gente viu que isso também não era algo que fazia tanta, tinha tanta importância para a gente, né? Então, a gente foi reduzindo em algumas coisas, outras coisas que faziam, que eram importantes para a gente, a gente deixou. Então, não é que você precisa passar perrengue também, precisa passar... Não, tem coisas que fazem sentido para você, tem outras que não, a gente pôs na ponta do lápis e foi tirando. A gente tem um custo de vida muito mais fácil para viver do jeito que a gente vive. Então, isso é algo que facilitou muito também, né? Nesse planejamento financeiro. Foi isso. Foi realmente conseguir ali enxugar um pouquinho dos gastos, conseguir juntar um patrimônio, colocar uma parte na reserva de emergência, mas também colocar ali em outros investimentos. E isso, inclusive, tem a ver com o nosso terceiro passo, foi a parte de gestão de risco. Exatamente. O que é essa gestão de risco, galera? É bem simples, tá? Para vocês entenderem. Você, quando você vai se demitir, você toma o risco. O risco de demorar, não conseguir ter outra renda, essas coisas, né? Quando a gente voltou do ano sabático, a gente ainda já... A gente estava planejado, como a Mari falou, tinha anos, meses ali até a gente poder se reerguer, né? Entrar uma renda. Eu comecei nos trades, a Mari voltou para o corporativo. Isso diminuiu muito o nosso risco ali, a gente gerenciou esse risco. Como assim? A Mari voltou para a XP, ela estava na XP na época, então ela estava com um salário bom que podia ali... Com uma renda, com uma renda estável, né? Todo mês ali pingava mesmo. E eu fui para os trades tomar esse risco, vamos ver se eu vou dar certo aqui fazendo o que eu fazia para outras pessoas, fazendo para mim mesmo, né? Vamos ver se eu vou ter o controle emocional. E tinha uma gordura de tempo ali para ver se dava certo. Graças a Deus, deu certo. O combinado sempre foi. Como o Rafa falou, a gente sempre teve a cabeça muito de casal, de pensar como família mesmo. Então foi, pô, Rafa, você tem vontade de fazer isso? É teu sonho? Vamos fazer o seguinte? Como eu ainda não sei muito o que eu quero fazer, eu vou voltar para o mercado financeiro, me empreguei ali na XP. E eu falei, se precisar, eu assumo as contas de casa. Vai viver teu sonho, vai tentar dar esse teste, ainda bem que você é um trader bom, né? Que eu não precisei te emprestar nenhum dinheirinho. Se não, ia lavar muita louça. Ia lavar muita louça. E no momento que eu comecei a ter uma estabilidade nos trades, foi quando a Mari também relembrou que estava insatisfeita no mundo do mercado corporativo, né? Que com muita meditação, mesmo com muito zen, não ia dar conta. Não adiantou, estava sendo corrompida de novo. A ansiedade estava me fazendo mal de novo. Estava fazendo mal, aí eu falei para ela, olha, agora eu consigo segurar as pontas. Vamos sair e tocar o Oriente Invest, que é o nosso sonho, a nossa ideia mesmo, ter essa nossa empresa, né? Virado para a educação financeira. Sim. E sempre com a cabeça, e não é ser o pessimista, mas a gente precisa estar preparado financeiramente para o pior. Nós temos sentido bastante isso na pele com a própria empresa. Você monta uma empresa, um plano de negócio, acha que da noite para o dia as coisas vão acontecer. E não! As coisas demoram, as transições, elas levam tempo. e a gente precisa ter paciência, tranquilidade, e ter saúde financeira para aguentar tudo isso com resiliência e realmente conseguir ter ali o resiliência. O que é essa saúde financeira aí, gente? Ter gordura ali mesmo, ter uma margem de erro grande, né? Não trabalhar com os números apertados ali da sua vida. A mesma coisa que eu falo para os três, para a galera, não entrar muito apertado, vale para a vida, vale para esse momento, entendeu? Tem uma margem de erro, tem a gordura, que as coisas vão dar certo, porque não é tudo que anda na linha, né? Tem várias coisas que acontecem ali com o tempo que saem, esporádicas, você vai ter gastos a mais, problemas a mais, ou vai demorar mais do que você está pensando. Então, ter uma margem de erro é muito importante aí também. Então é isso que nós queríamos trazer para vocês aqui nesse vídeo. Os três passos que nos ajudaram a pedir demissão e dar adeus de uma vez por todas a Faria Lima foi ter um plano, como que você vai poder ganhar dinheiro. Número dois! Número dois, planejamento financeiro. E terceiro, a gestão de risco, gente. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado você, que talvez também esteja insatisfeito um pouquinho com o trabalho. Se você focar nesses três, vai te ajudar a ter mais coragem e mais calma ali para você poder tomar essa decisão e sair do seu trabalho aí, tá? Exato. Então, ó, qualquer dúvida, o que vocês precisarem, manda aqui nos comentários para a gente. Aproveita para se inscrever aqui no canal, compartilhar com outros investidores, com as pessoas que vocês conhecem, que aqui vocês vão encontrar sempre muito conteúdo mostrando a liberdade financeira na prática e ensinando como que investir pode te fazer chegar lá. Então, super obrigada. Um abraço, gente. E a gente se vê no próximo. Valeu!